Mas mano, quando você era criança, você era palhaço? Eu sempre fui palhaço. Sempre, sempre. Na sala eu sempre... Eu gostava de chamar atenção. É, eu tinha o prazer de fazer todo mundo rir. Quando o professor ria, eu falava, já era, eu mitei. Tipo assim... Eu era o palhaço da sala. Mas eu não era palhaço, tipo, aquele cara bully, assim, sabe? Tipo... Não. Ah, seu gordo! Não. Eu fazia graça, meu. Eu fazia graça comigo, porra. Entendeu? Eu zoava, eu brincava, eu era engraçadinho mesmo. Todo mundo ria, então ir pra escola pra mim virou um prazer. Porque era como se eu fosse pro meu show de stand-up, tá ligado? É, eu também, mano. Escola pra mim... Era um momento que eu tinha de testar minhas piadas, de fazer minhas palhaçadas. Por isso que eu senti falta quando a escola acabou. Eu fiquei triste, mano. Eu fiquei triste. Eu também. Eu pensei que eu ia ficar, mas eu fiquei. Eu falei, caralho. Porra, e foi 2013, mano. Pô, eu sou novo, mas já fazem oito anos já. E tanto, tanto é que eu senti... Oito? Oito. Tanta, tanta... Quando eu saí da escola eu senti tanta falta. Quando eu saí da escola, eu senti tanta falta. Quando eu saí da escola, eu senti tanta falta. Eu senti tanta falta que lá no meu canal Mítico Jovem, o meu primeiro canal, que explodiu foi Histórias de Escola. Tanto que o Júlio que me deu um incentivo e me ajudou a gravar um episódio com ele que explodiu mais ainda. Mas foi por causa disso. Eu falava, nossa, mano. Eu na escola era tão foda, mano. Vou contar minhas histórias de escola. Eu fiz uns 50 episódios e bombou na época. Isso em 2013, tá ligado? 100 mil views num vídeo era uma parada absurda. Era absurdo, mano. Era absurdo. E batia naquela época. Eu falava, caralho, que bagulho legal, viado. Que bagulho legal. E todo mundo no começo, né? Hoje o Alex tava falando uma parada da hora no carro. Ele tava falando assim que... Quando ele morava na Austrália, ele pegava uns amigos dele e ficava gravando, jogando, tomando as pingas também e tal. Fazendo um palhaçado e gravando. Subindo no YouTube só pra eles. Eu falei, caralho, viado. Você tem noção que a diferença do que você fazia com seus amigos e do que eu fazia com os meus é só esperar o tempo de ter dado certo? Uhum. Porque eu fazia isso com o Júlio pra nós, mano. Pra nós fazer e assistir e rir depois. Que louco, né? Tanto é que a gente fazia e tinha... Como que é? A gente tinha vergonha de divulgar. A gente não divulgava. A gente ficava assistindo só nós. Ai, que da hora esse bagulho que nós fez. O Júlio brisava em editar. Falei, caralho, você edita muito. Então a brisa era gravar, editar e ver pronto. Caralho, ó. Da hora. E subia no YouTube por subir. E pra vocês e foda-se, né? É, pra nós. Eu fazia isso também. É muito louco. Aí, a gente nunca fez por grana. A gente nunca fez, tipo, pra ser famoso. A gente só fez por gostar. E hoje a parada que nós gostava de fazer é assim.